Gente, hoje eu vim aqui pra decepcionar vocês, entendeu? Treinamento com o Franklin Deluso não vale a pena. Você vai estar perdendo tempo. Brincadeira, gente, brincadeira. Mentira, vale super a pena, super indico. Você vai aprender muito sobre marketing digital. Se você ainda não fez o treinamento com ele, corra adiante do seu lado e faça logo que você está perdendo dinheiro, corretor. Vem.